Eu não vou mais estar sempre em São Paulo Chega Chega Calma, Quinho Fique calmo, vai passar Tá passando Eu não saio da minha casa Pra perder pra gambar, caralho Nunca Epa Deixa lá como fala Ganhou, Luciano, não era Luciano Cruzamento pra trás GOOOOOOOL GOOOOOOOL De fundo Cruzamento pro basquetbolão GOOOOOOOL I got a man, bet T-T-T-Sui E Is 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 O Tricas Vai acontecer um negócio chato do Morumbi Tricas, hein? Freguesia, freguesia Pega o tabu E... E vai passear E enfia no topo Vai, Corinthians! Freguesia, freguesia